Aqui, ó. Peguei uma 12, viado. Aleluia. O mic dele bugou? Olá, digueira. Mata o cara lá. Tô matando já, caralho. Com a minha arma aqui, ó. Dando 2 de dano. Tô dando 12 balas. Vai acabar. Voltei, voltei, mano. Meu mic bugou. Meu mic bugou, hein. Uh, uh. Digue, matei. Matou? Tá a porra. Ah, porra, DK. Double dick, filha da puta. Esquece que o pai tem mira. Quem? Dá, vazia mesmo na minha orelha aqui, filha da puta. Maitora. Você tá achando que eu tenho. Qual que é a 12 melhor? Essa aqui do chão aqui ou essa aqui que eu tô... Essa daqui. Não, tanto faz, na real. É. Olha essa aqui. Oh, me dá bala de M4 aí. Você morde o lábio pra tirar. Mentira. Muita mira, rapaz. Dá bala de M4 aí, digueira. Dropei. Olha, o cara tinha 200 balas e eu tava com 6 no pente. Eu peguei agora, caralho. O cara que eu matei. Sim. Filadra. Tô mal também. Tô mal de tudo, mano. Olha lá, os caras voando, velho. Fota aí, digueira. Tô vendo passinho, viado. É só bot. Bot. Tudo bot. Tô pegando o baú aqui, mano. Bora, DK, ruxar. Vambora. Tem um passo do meu lado aqui, velho. É, velho. É tudo bot. É tudo bot. Ai, caralho. É bot. Que susto. Vai mais um? Toma, 200. Tem um campe amanhã, DK. Vai jogar? Ou nada. Que acho que é pro solo. Do jeito que você gosta. É, bonitinho. Fiquei se você andava esperando. Basta o seu donate, de verdade. Tem que abaixar o volume do donate. Salto pra caralho. Deixa eu baixar aqui, antes que venha um gemido aqui pra minha orelha. Mano, meu boneco quando dá mais lento, viado. Como é que faz? Tem bolinha aqui. Dá pra pegar nas bolinhas aqui, ó. Por que vocês andam tão rápido assim, velho? Tem um jump. Tem um jump bem aqui, ó. Ai, ai. Em cima da montanha, tô tomando ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Toma aí. Ó, 130. 130. Eu vou ruxar. Agora esses aqui tão fodidos. Pega eles, ZK. Põe na foto. Novecent. Ai, tomei a win, tá na vida. Nice. Morri. Morri. Morri muito. Tô aqui, tô aqui, relaxa. Morri muito. Embaixo de você? Aham. Aqui embaixo de mim, aqui. Tá saindo, T6. Tá correndo. Vai correr não, cara. Calor aí, ó. É. Tem que ir com um. Duzentos. Tadis. O boneco pula muito alto, viado, com esse negócio. Com esse champanhe. Pulei. Pula mesmo. Caralho essa doze aqui, ó. Aí, ó. Essa é a monstra. Oh. Tem cura de vida, né? Eu tenho um gozo. Caralho, que susto, filha da puta. Mano, que porra é essa daqui, véi? Eu quero... Ai! Pula de vida. Pula de vida. O cara do gemido veio pra cá, véi. Ah, o cara tá onde? Eu não tô vendo ele? Lá em cima da montanha. Eu acho que é o solo, não? Cadê ele? Ah, vi agora. Ali, não. É dois... Ai, caralho! Tá a miséria. Mano, piorou aqui o gemido, viado. Que porra é essa, véi? Ah, vou jumpar, foda-se. Ah, os caras quebraram o jump. Tá a mira neles. Caralho! Vou botar a mira neles aqui, rapidinho. Esses caras não tá cheatados, não, véi? Mano, não é muito dano, não? Que isso, eu tô tomando a direita agora. Mano, eu tô sem shield, sem nada, cara. Galera, agora nós vamos ter que fightar... Cara, o cara jumpou, o cara jumpou. 30 anos que jumpou. Eles vão fightar, pô. E aí nós fighta com eles. Acertou nunca. Já tô indo lá. Cadê? Eles estão começando a fightar lá em cima. Correram? Não. Não, tô fightando. Tô fightando aqui na minha frente, aqui, ó. Embaixo de mim. É dois trilhos. Peguei. Ó, explotei tudo. Matei. Que porra é essa, véi? Veio um choque do nada aqui, véi. Spot, vem. Comigo. Comigo, comigo. Eu tô com o spot aqui, essa, é só alguém pegar. Peraí. Vem aqui, DK. Tô indo. A gente tá... Eita, porra. Pega. Pega aí, ó. Peraí, ó. Seguindo de nós. Não tô vendo ninguém. Ah, lá embaixo, mano. Não, tem em cima aqui, ó. Tem um subindo aqui, sem parar. Estourei? Um de vida. 125 nele. Matei, matei. Pô. Caíro? Tá caindo aqui. Tá caindo de pistola, véi. Cadê o... Cadê a finish? Comigo aqui, ó. Achei. No low, no low, no low, no low. Tem muito cara no low. No low. Na pouca, no low. Max. No coca, no coca. Não consigo ajudar não, mano. Tô aí, né? Mano. Ai, cadê esse cara? Aqui, ó. Ai, ó. Tá aqui comigo. 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 O cara tá dando uma fuga, véi. O cara tá dando uma fuga, véi. Aí ele desiste do nada. O cara é shield. Aí, ó. Mano, o que que tá acontecendo, viado? Os caras estão gemendo muito, véi. Tô perdidinho, viado. Eu juro vocês, mano. Tô muito perdidinho. É, não, mas é até o... Tô bala de 12. Bala de 12? É. É. Até os próprios hoje fica perdido, né? Faixa de 3v3. Cara, tô muito perdido, mano. Mas muito. Não é pouco, não. Não, não. É que tem uns itens, mano. O cara começou a jogar a gente. É que não para falar. Não, Murilo. Usa a bolinha. Deixa assim. Tá muito fácil, galera. Eu não morri até agora. Mas não é pra morrer, pô. Você tá no Prime? Não. Aí, ó. Tem cara atirando, não. Tocca a tira comigo, malandro. Vem cá. Eu quero um sincero. Olha ele lá. Cadê ele? 33. Já deixei, manso. Nossa, os bonecos correm muito rápido. Eu só fico pra trás. Na minha frente aqui. 30, 60. Tem outro lá. 60 não dá frente aqui. Ele tá indo pra surtinha. Tá aqui na surtinha. Olha ele. Bota aí. Tá aqui, parada aqui, ó. O box. Aí, ó. 160. Matei. Ah, porra, Pugaboy. É o maninho. Alguém do X1 sobrando aí, ó. Alguém roxa. Deus amigo dele. Mano, tava ali pro L ali, ó. Pro Lzinho. É, ó. Ah, não. Não sou eu. Tava pra cá. Tava lá. Donete. Cadê? Valeu, João. Jão. Caralho. Agora que eu fui ver, viado. O que deu aí, cara? Vamos junto. Falou que mandou aqui um 200 contas que eu não tinha visto. Tá, porra. Ele tá com o Pataco, quem tá com o dinheiro é ele. Ó, ó ele aí, ó. Tá achando quem tá com o dinheiro. Olha, é dois. Deixa um pra mim, que eu tô com uma aqui, eu só, minha. Estourei dois, estourei dois. Não tô deixando nem eu brincar. Matei um, matei o Enzo. Vou usar a bolinha, foda-se. Tamo junto, João. Valeu pelos 50 conto, mano. Aí, ó, falou que o donatou 300 conto pra vocês aí, ó. Donatou pra todo mundo, então, maninho? Aham. E aí, não tinha outro aqui? Não sei. Tem um comigo aqui. Porra, é essa aqui, véi? Tem mais aí. Tem outro aqui. Tá correndo aqui, ó. Filantra. Não é possível que eu vou terminar com uma fio. Mandou quanto? Mandou cinquentão. Calma, DK, tem muito. Não é possível, mano. Vou pegar essa mochilinha aqui, ó. Essa aqui que voa? É. Essa aqui mesmo. Agora eu tô andando rápido. Ixi, tá acabando o gás. Você tem que aprender a fazer a gracinha com ela, ô, DK. Com a gracinha. Vai ter que trocar de bind. É isso que é o chato. Ah, não. Esquece aí. Não, mas é bind do... Não, mas é bind do... Só do jetpack. Só que tem que achar ele. Pra você fazer igual o Puga tá fazendo ali, ó. Ele fica voando infinito. Ele fica dashando, aí ele cancela. Aí ele dasha, aí ele cancela. Aí ele dasha e cancela. Ó, tem bolinha aqui. Ah, porra. Bolinha. Ah, que é isso aqui, mano? Ah, não morre de queda, não. Não é com essa arma aqui. Esse bagulho aqui nas costas. Ixi. Mais bolinha aqui, ó. Ah, que é isso aqui, mano? Olha o Jão, velho. Tá gemendo aí? É, o cara mandou 50 conto e começou a gemer aqui, velho. Hoje é o dia do Gê, mano. Ei, baitura. Olha, aperta o shift, mano. Mano, pior que tem aquele cara lá no gás, lá pra rushar. Ele ressou, ele ressou. O cara ressou, ressaram em bobinas ali. Ó, pegaram a ilha, velho. Tem cara na ilha, pô. Aliado, mano. Mais bolinha. Olha as ideias, velho. Para aí, baitura. Mano, o cara não para, viado. É uma máquina. É uma máquina de gemer, filho. Ah, mano. Na moral, não acho mais ninguém, mano. Faliu. Ó, tem cara aqui comigo na ilha. Ah, que é isso aqui, mano? Tô levando um tiro, velho. Tá aonde? É o bot me acertando, velho. Pega a fenda ou a tirolesa. Tem um voando aí, ó. Não tá na ilha, não. Ele tá voando aí na tua frente, DK. Vai cair na tua cabeça, DK. Nossa, tem um trio em cima. Com quatro em cima do seu, DK. Tô chegando, chegando, DK. Não deu não, galera. Dei 150 aqui. Dei minha box. Dei minha box. Dei minha box. Vem, digueira. Dei minha box. Saiu. Calma. Mata ele. Aí, ó. Matou. Calma, DK. Aí, monstro. Deixa eu forte. Não, tô indo, tô indo. Tá me quebrando, DK. Tá me quebrando, DK. Tá me quebrando, porra. Tá não, tá não, tá não. Vai demorar, mano. Tô segurando só, B40. Vamos, DK. Tô de volta. B40 de novo. Dropei um kit. Tá. Por que cancelou meu kit? Ah, eu não tomei muito dano, porra. Dá um gordinho aí. Vence 99.1. Dropei um. Nossa, relaxa, relaxa, relaxa. Aqui, ó. Vem pro Pug. Tá, porra. Não, eu tô ligeiro. Box, Pugaboy. Box, Pugaboy. Aqui, 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 aqui. Na vida aqui. Nice, porra. Eu não prestei atenção no que o cara falou, véi. Quem? O cara da Donate aqui. Te perguntou. Te perguntou, né? Boa, fracassada. Nossa, eu não tenho nada pra descer, véi. Toma. Eu tenho. Deixa eu ver. Tem mais um aí, viado. Não tinha, não? Tinha. Pega o spot, pega o spot. Ó. Não pega essa porra. 67, 50. Meteu o pé. Nossa, os caras estão cheatados, viado. A gente acertou um tiro, caralho. Ali tem um, ó. Opa. João perguntou se tem que jogar com vocês. Se pode jogar com vocês. Tem que perguntar pros outros dois integrantes do trio aqui, mano. Caralho. Esses caras aí é diferente, tá? É mesmo? É nada. Tem um lá em cima da montanha. Tem um lá em cima da montanha. O cara tá me vendo. O que que é isso aqui, véi? Não sei de onde é que eu tô levando tiro, véi. Mano, do meio da esquerda e de cima. Matei um, caralho. Oi, indigueira. Tô indo nele. Comigo que tem um aqui, tá? Tá indo? Tô indo nele. Tá correndo. Sem. Um de vida. Um de vida ele, DK. Pega ele, DK. Pega a cove, ó o gás, isso aí. Matei. Um tiro, Puga. Matei. Mano. Caralho, DK. E o Maitoura? Mano, e o Maitoura? É, cara. Ehehehehe. Ei, Maitoura. Caralho. Tá tomando gemidão aí. Ah, é, mano? Nossa, vai estar muito longe, diabo. Um de vida, um de vida. Na vida dois, matei um. Matei dois. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Trinta. Usou de yetpac pra correr. Corri, viado. Vou morrer, mano. Nossa, assim que tá muito longe, véi. Não, tira ou não, tira ou não. Pega eu, pega eu, DK, de carro. Pega como, viado? Ó o gás. Pega eu, DK. Vou morrer, viado. Não, eu clutei, eu clutei. Eu clutei, eu clutei. Eu não tenho nada. Eu faço crunch. O gás tá ticando cinco, véi. Nossa. DK, ajuda eu, ajuda eu, DK. Trinta e sete. A massa. Vem cá, DK, vou passar a shield. Fodeu. Caralho. Meu Deus, pô, Draco. Morreu, morreu nada aí, digueira. Mano, eu não sei como que eu cheguei, viado. Vou pegar ele, vou pegar ele. Quebrado. Vou ficar regando as armas. Falhou o edit. Falhou o edit de novo. Mano, eu deixei, eu dei... Na vida, um, um de vida, um. Dei, cinquenta white. Matei, matei um. Outro mina aqui. Nossa. Cinquenta. Box. Não passei. Onde é que eu mando, digueira? Cinquenta nele, digueira? Tá estourado. Trinta white, trinta white. Matei. Nice. Peguei, caralho. Doze da boa aí, ó. Eu peguei. Cadê o outro maninho? Tá ressando? Tá aqui embaixo, aqui, ó. Cadê esse baitura? Ressou, véi. Nossa, tem outro cara lá do outro. lado, viado. Matou? Tem kit, digueira? Kit, 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 kit. Kit, tem. Galera, os cara tá numa base, eles do outro lado ali, hein. Problema. Olha lá, quer x1, quer x1, DK. Vai lá, vai lá, DK. Você, você. Só sobrou. Só tem ele. Peguei, DK. É eu. É eu. Quer mats? Quer mats? Nossa, não precisa de mats. Pera aí. Pera aí, manado. Tem muito, tem muito aqui. Tem muito aqui. Nossa, digueira. Como se droppou, rana. Me dá um... Coloca o full aí. Coloca o full? Aqui, ó. Ou não. Pega o kit, ó. Fica full. Dá o kit. Vai, então. É, malandro. Você tá fudido, viu, padre? Agora você vai arrumar pra cabeça. Calma, calma. Aí, cai. Calma aí. Tira essa mochila ré aqui. Bora. Olha lá, ó. Passou champanhe antes, hein. Coloca o disco errado aí. E assim, Fidek? Nossa, o gás. Se foda, o gás. Não, vai pra safe, tira o x1 de novo. Ah, deixa. Vai até o fim agora. Zone Wires. Nossa, o maninho lá sobe, hein, meu. Eu diguei. Agora, malandro. Vem. Agora ele parou na box. Tá subindo, tá subindo. Ó, subiu de champanhe. Ele pula alta, hein. Full box? Nada. Acabou os matchs. Ah, não. Acabou não. E aí, caralho. Coro da porra. Tubi, ó.